A igreja pode sentar, louvado seja Deus. Estou muito feliz com Jesus nessa noite. Uma noite maravilhosa a qual o Senhor me preparou para estar aqui nesse momento. Eu louvo a Deus, eu louvo a vida dos meus pastores por essa confiança. E hoje eu estava agradecendo também ao Senhor. A semana passada, eu estava assistindo um vídeo, irmãos, e eu vi um rapaz, ele pegou uma ministração de uma moça e ele começou ali a usar aquela ministração e ele passava o vídeo e cada ponto da ministração ele dava uma pausa e ele dava a opinião dele a respeito daquela ministração. Amados, quando eu vi aquele vídeo, eu confesso que veio uma tristeza tão grande no meu coração e eu até compartilhei com a pastora semana passada. Eu falei, pastora, eu tenho orado a Deus. Olha o que eu falei para Deus, igreja. Eu tenho orado ao Senhor para que Deus me imponha diante de pessoas ímpias para falar da palavra dEle. Porque é muito difícil pregar para a crente. Eu falei isso diante daquele vídeo que eu vi. Porque ele pegava, pastor, cada detalhe do que a moça estava falando e lançava uma opinião dele. E ali eu comecei a orar dessa maneira. E eu estou aqui hoje, pastora, porque Deus me respondeu. Depois daquela conversa que eu tive com a senhora, o senhor falava assim, ó, meu coração, filha, a igreja, ela necessita de palavra. O cristão, assim como você, necessita de ouvir uma boa palavra. Não é difícil pregar para cristão, não. Não é difícil pregar para verdadeiro adorador, não. Sabe para quem é difícil pregar a igreja? Para fariseu. Foi dessa forma que Deus falou, pastora. Porque o adorador, o verdadeiro adorador, ele senta para ouvir a palavra do Senhor. Já o fariseu, ele senta para criticar. Lembra quando Jesus estava pregando, igreja? Os fariseus estavam ali no templo. Mas era para ver se Jesus tropeçava na palavra. Era para ver se Jesus lavava, não, as mãos. Quando não falava, eles pensavam em si. Lembra quando a mulher estava lavando os pés de Jesus com o guento? Os fariseus pensando, olha, Ele nem imagina quem ela é. Mas Jesus, como é todo poderoso e conhece até o pensamento, igreja. O Senhor lhe revelou para ele, ele sabia quem era aquela mulher. Então é por isso que eu estou aqui hoje, igreja. Pedi perdão para Deus. Falei, Senhor, me perdoa. E Deus falava assim, pastora. Realmente, vai ter cultos que vai ter adorador, sim. Mas vai ter cultos que vai ter fariseu também. Mas não é por isso que você vai deixar de pregar a minha palavra. Então que nós venhamos ser adorador de Deus aqui nessa noite, igreja. Que nós não venhamos ser fariseu, porque nós não estamos aqui para analisar. Ah, como que fulano canta. Eu acho tão bonito. Não sei se vocês já repararam o pastor. Uma vez eu lembro que tinha uma pessoa aqui cantando. E eu creio que o pastor, naquele momento, ele viu dificuldade naquela pessoa, ele pegou o microfone para ajudar. Isso é atitude de adorador, igreja. Já o fariseu, ele vai criticar. Olha lá, errou. Então seja adorador de Deus nessa noite, igreja. Adore ao Senhor, amém? Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu vou ler a palavra que Deus me colocou no meu coração, igreja. Fica aqui no livro de Salmos, capítulo 40, amém? Louvado seja Deus. Essa mensagem, Deus entregou para mim, pastor. Eu estava de joelhos na minha cama. Estava fazendo uma oração ao Senhor. Pedindo confirmação de uma resposta, de algo. Que o Senhor, ele me fez uma promessa cinco anos atrás. E durante esses cinco anos, igreja, eu nunca, em nenhum momento, eu indaguei ao Senhor. Cadê a promessa que tu fez para mim? Porque no momento, igreja, que Deus me fez essa promessa, eu me achava tão indigna de merecer aquilo. Porque foi logo depois que eu, como filha pródigo, eu voltei para os braços do Pai. Para muitos que não sabem, há sete anos, há nove anos atrás, eu passei seis meses no mundo. E eu me lembro que quando eu volto para a igreja, assim como o filho pródigo, o Pai, ele vem e coloca um anel do meu dedo, me dá vestes novas e me dá sandálias novas. E durante esse tempo, igreja, que Deus me fez essa promessa, eu nunca falei, Senhor, e aí? Porque eu entendo que o Deus que promete, ele é fiel para cumprir, igreja. Se Deus te prometeu algo, não precisa ficar questionando o Senhor, não. Ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida. E quando foi domingo retrasado, eu orando ali no quarto, e eu não cobrei ao Senhor, mas eu fiz uma pergunta para o Senhor. Eu falei, Senhor, já está no tempo, Pai, dessa promessa ser cumprida em minha vida? E ali de joelhos, igreja, o Senhor respondeu ao meu coração, porque eu estava de joelhos pedindo uma palavra ao Senhor. E ali o Senhor, ele respondeu no meu coração de joelhos, o Senhor, ele falou forte no meu coração, Filha, medita no Salmo 40. E aí, quando o Senhor, ele me deu essa resposta, eu rapidamente falei com o Senhor, eu entendi, Senhor, porque o Salmo 40 a gente conhece, o Salmo 40 a gente lê. E ali eu falei para o Senhor, eu entendi, Senhor. O Senhor está pedindo para que eu espere mais um pouco. E ali, pastor, o Senhor me repreendeu, quando eu respondi dessa forma para o Senhor. O Senhor lhe falou, Filha, medita, examina o Salmo 40. E aí, eu levantei da minha cama, eu abri o meu celular, e eu meditei, e eu examinei o Salmo 40. Amém? Vamos estar lendo, amém? Abra vossas Bíblias, em nome de Jesus, no Salmo 40, no versículo... Eu vou ler do 1. Aleluia. Até o versículo 4. Amém? Até o versículo... É, 3. Louvado seja Deus. Do 1 ao 3. Amém? Louvado seja Deus. Coloque sobre os pés, igreja, em nome de Jesus. Não em reverência a mim, mas a palavra do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Salmo 40, do 1 ao 3. Que diz assim... Esperei com paciência pelo Senhor. A minha, ela está com a tradução um pouco diferente. Amém, igreja? Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Amém? Vamos orar. Soberano e eterno Deus, aqui está a Tua Palavra, Senhor. Deus, a qual, Pai, o Senhor colocaste em meu coração, Pai. A qual o Senhor trouxe a verdadeira revelação dessa Palavra, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa, Pai, falar com a Tua Igreja nessa noite. A Tua Igreja, Pai, que entrou aqui esperando por algo. Almejando algo, ansiosos por receber algo de Ti, Senhor. Meu Deus, revela, Pai, a Tua Palavra, Senhor, ao coração dos Teus filhos nessa noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Louva o Senhor Jesus com as palmas. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmãos, quando eu estava ali, como eu falei, de joelhos, o Senhor pedia para que eu lia o Salmo 40. E nós sabemos que o Salmo 40 é um Salmo muito conhecido. É tão conhecido que a gente costuma até brincar com ele. Não é verdade? Já casou, irmão? Não, estou no Salmo 40. E aí, sua família já foi salva? Não, estou no Salmo 40. E aí, a porta já se abriu? Não, estou no Salmo 40. Mas sabe quando nós lemos e não entendemos o verdadeiro significado da Palavra de Deus? É por isso que quando Deus falou para mim, filha, a resposta da tua oração a respeito da minha promessa que eu fiz a ti está no Salmo 40. E logo em seguida eu falei, Senhor, tudo bem. Não tem problema, eu espero um pouco mais. E Deus me advertiu. Pega a Palavra e examina. Porque a Palavra de Deus fala, igreja, que nós temos que examinar as Escrituras. Sabe qual que é o nosso defeito? A gente lê. Eu costumo comparar a Bíblia como uma consulta ao médico. Quem aqui vai no SUS? A gente frequenta o SUS. Irmãos, uma vez eu me lembro que eu fui numa consulta do SUS, talvez já aconteceu com você também. E eu cheguei na porta do consultório, Samuel, e o médico já perguntou com a caneta na mão o que estava acontecendo comigo. E eu olhei assim e falei, estou com dor em tal lugar. Antes de eu terminar de falar, ele já tinha descrito, ele já tinha escrevido. Ele já tinha escrito a receita. E eu fiquei pensando e falei, meu Deus, de uma dor ele já tirou a conclusão. E muitas das vezes é assim a Palavra de Deus. A gente lê artificialmente e nós tiramos as nossas próprias conclusões. Mas é ao contrário quando a gente examina as Escrituras. Porque a Palavra do Senhor fala, não é para ler as Escrituras. A gente precisa examinar. E o exame é algo mais minucioso. Quando a gente vai num hospital particular é diferente. Eu estou fazendo essa comparação para os irmãos entenderem. Esses dias mesmo eu fui fazer um exame. Quando a médica pediu para mim deitar, eu até me assustei. Eu falei, nossa, vai me examinar? Eu falei, é, eu vou te examinar. Então, da mesma forma é a Palavra de Deus, igreja. Muitas das vezes a gente fala, eu amo a Bíblia. Tem examinado as Escrituras? Tem consultado a Deus? Examinar é você ler com carinho, com profundidade. E aí, pastor, eu comecei a ler da forma que Deus me pediu os Salmos 40. O Salmo 40, ele começa assim, ó. Esperei com paciência no Senhor. Naquele momento que eu li o primeiro versículo, pastor. O Espírito Santo, ele desconstruiu totalmente a minha visão que eu tinha dos Salmos 40. Quem aqui acha que o Salmos 40 é um Salmo de espera? Seja sincero. Quem aqui acha? A gente sabe. Com esse tempo de evangelho, para mim, o Salmos 40, pastor, era um Salmo de espera, mas não. Aqui o Salmista estava falando assim, ó. Eu esperei com paciência. Ele já tinha passado pelo tempo de espera. E eu falei, Senhor. Eu já li tanto o Salmo 40. A gente até brinca com o Salmo 40. Aqui é um Salmo. Ele foi escrito no presente. O Salmista não estava falando assim, eu esperarei, eu vou esperar. Não. Eu já esperei. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali eu comecei a entender, pastor, o processo que Deus estava tendo comigo. Porque de joelhos eu falei, Senhor, então tá bom, eu tenho que esperar. E no momento que eu li o Salmo, o versículo primeiro, o Senhor falou, não, filha. Você já esperou. O Salmo 40 quer dizer que você já esperou. O Salmo 40 é um Salmo de conquista. De vitória. Louvado seja o nome santo do Senhor. É um Salmo para quem já passou pelo processo da espera, igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí Deus começou a rasgar o Salmo 40 para mim, pastor. Porque Deus trabalha com o tempo, igreja. Quem é que gosta de esperar? Ninguém. Esperar não é bom. E a gente vive numa sociedade que ajuda cada vez mais a gente não esperar. Mas a gente precisa esperar. Porque o nosso Deus, ele trabalha com o tempo. E porque o tempo, irmã Ana? O tempo ele é feito para nos aperfeiçoar. O próprio Davi, ele teve que esperar. Ele foi ungido quando ele era ainda criança. Alguns historiadores dizem que passaram 18 anos para ele sentar no trono de Israel. Aí nesses 18 anos, Deus vai forjando. É rei, mas leva marmita. É rei, mas derruba gigante. É rei, mas vê se batalha. O tempo é tempo de aperfeiçoamento, igreja. O tempo que ele coloca na minha, na tua vida, é tempo de Deus, ele nos preparar para algo que ele tem para entregar na minha, nas tuas mãos. Mas hoje nós queremos viver no imediatismo. E eu falo, meu Deus, e ainda a tecnologia nos ajuda a nos afastar desse tempo que o próprio Deus, ele permite na nossa vida. Quando a gente está assistindo o YouTube, quem é que assiste os anúncios? Ninguém. Está lá a mensagem, pula anúncio. Porque eu não quero esperar o anúncio, eu quero ver a continuação do programa. Pelo amor de Deus, igreja. Quem é que ouve áudio no 2.0? Oh, Jesus, tem misericórdia. É terrível. Não, pastor. Esses dias diante do Senhor, eu ia ouvir uma oração do meu irmão no 2.0. Deus falou, é melhor não ouvir. Se você não tem tempo para ouvir, não ouça. Mas não faça isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha o que a tecnologia tem feito com a gente, igreja. Como que a gente vai esperar a vinda do Senhor, se a gente não quer mais esperar? Nós estamos vivendo a geração miojo, três minutos está bom. É preciso passar pelo tempo da espera. E Deus, Ele é tão maravilhoso, pastor, que Deus me deu essa mensagem no domingo. E na terça-feira, quem lembra da mensagem aqui de terça-feira? Sobre o paralítico do tanque de Bethesda. Trinta e oito anos esperando. Aí Jesus faz uma pergunta, queres ficação? A resposta, ah, mas quando a água se movimenta, vem alguém no meu lugar. Então Ele não estava nem esperando a cura, Ele estava esperando por alguém. Aí Deus está falando, ei, você está esperando em mim ou em pessoas? Em quem que você tem colocado a tua esperança? Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí, pastor, nesse Salmo 40, Deus, Ele me esclareceu sete tempos entre a promessa e o cumprimento da promessa. A primeira coisa que acontece entre a promessa e o cumprimento é a espera. Esperei com paciência pelo Senhor. A segunda coisa que acontece entre a promessa e o cumprimento é quando eu espero e quando Deus, Ele se inclina para mim. A palavra do Senhor fala que Ele esperou e depois que Ele esperou, Deus, Ele se inclinou para Ele. Irmãos, eu comecei a meditar, falei, meu Deus, como que muitas das vezes nós lemos a palavra tão superficialmente, igreja? Você tem noção do que é um Deus todo poderoso levantar do teu trono, inclinar para você, para observar o que está acontecendo na tua vida? Às vezes a gente lê assim, se inclinou, como se fosse algo normal, pastora. Se inclinar, é Ele lá de cima, Ana Lúcia, olhando assim para você, eu estou te vendo, filha, eu estou vendo como que você está passando, aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E aí a palavra do Senhor fala que Davi continua, depois que Deus, Ele se inclina para ouvir a minha e a tua situação, para ver o que eu e o que você tem passado, é o momento de Deus ouvir. Só que aí quando eu li o Salmo 40, pastor, eu fiquei pensando, se Deus ouviu, é porque nesse tempo de espera, e nesse tempo que Deus está inclinado, Davi está clamando. Davi estava clamando. Então o tempo que Deus está assim observando para você, é momento de você clamar. Louvado e agradecido seja o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor continua dizendo, que depois que Deus, Ele ouve, louvado seja Deus, tirou-me de um poço de perdição, em algumas traduções está falando de um charco de lodo, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Irmãos, eu comecei a imaginar, a situação que o salmista estava passando naquele momento, eu até pesquisei alguns vídeos, pastor, sobre lama, eu não sei quem aqui já mora, já nasceu, geralmente o pessoal do Nordeste mora perto de Mangue, fala né, pastor, que tem aquelas lamas. O salmista Davi fala que ele estava numa situação tão difícil, que ele usou aqui o charco de lodo, igreja, um poço de lama. Era uma situação que ele mesmo não conseguia sair. Quem aqui já se atolou em lama? Já se atolou? Já? É fácil sair, Aninha? Não é fácil. Se não tiver ajuda de alguém, você fica lá. E é a situação que Davi se encontrava, pastora. Davi se encontrava num poço de lama. E a palavra do Senhor fala então que depois que Davi esperou, Davi clamou, Deus se inclinou, Davi clamou, Deus ouviu e depois Deus estendeu as suas mãos para tirar ele daquele lago de forço de lama. Louvado seja Deus. E depois que Deus ele tira Davi daqueles charcos de lama, olha como que Deus ele trabalha com o tempo, igreja. Olha o processo de Deus na minha e na tua vida. Não é da maneira que você quer, não é da maneira que eu quero, é do jeito dele. O nosso Deus, um Deus todo poderoso, ele fez o mundo em seis dias. Se foi só com uma palavra, ele podia, haja tudo. Mas não, o tempo ele traz aperfeiçoamento na minha e na tua vida. Talvez você não entenda o que você está passando. Talvez você está querendo apressar o processo. Mas Deus está falando, eu estou trabalhando, eu estou te aperfeiçoando. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Entenda o processo, igreja. Uma gestação, ela dura nove meses. Quando o bebê nasce prematuro, geralmente ele não resiste, pastora. E a mesma coisa as bênçãos do Senhor na nossa vida. Se ela vem antes, ela pode morrer. Espera o tempo perfeito do Senhor na tua vida. Louvado seja Deus. O Deus que cumpriu, ele é fiel para fazer na minha e na tua vida, igreja. E aí começa o processo. Davi espera, Deus se inclina. Davi clama, Deus ouve. Deus socorre e Deus ele põe sobre uma rocha. Depois que Deus ele tira da vida a lama. Daquele charco de lodo. Daquele lugar terrível. A palavra do Senhor fala que Deus então vai colocar Davi sobre as rochas. Deus então vai dar firmeza a Davi. Porque eu começo a entender que naquela situação que Davi estava, Davi ficou com as pernas imobilizadas. Davi já não tinha mais estrutura para ficar de pé. Davi já não tinha mais firmeza nas suas pernas. Então Deus ele fala assim, agora filho, eu vou te colocar nessa rocha. Eu te tirei da lama para te colocar na rocha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas tudo isso tem um processo. Tudo isso requer um tempo. Talvez se fosse eu, se fosse você, quando o Senhor estivesse olhando para mim, eu poderia falar, uai, e aí Senhor? O Senhor não está me vendo não? Não é assim que a gente indaga o Senhor? E aí Deus, o Senhor não está me vendo a minha situação? O Senhor não está vendo que eu estou atolado aqui nessa lama? Eu não sei qual que é a lama que você está nessa noite. Se é a lama do desemprego, se é a lama da falta da fé, se é a lama da briga, da contenda na família. Mas Deus ele está olhando, igreja. E quando Deus olha, ele faz. Deus ele não só fica olhando a sua situação, não. Deus olha e ele faz. Mas nesse processo que Deus está olhando, clame ao Senhor. E a palavra do Senhor fala que Davi continua. Depois do processo de colocar na rocha, Deus ele vai fazer o quê? Firmar os passos de Davi. Sabe o que a Bíblia está falando aqui? Que Deus, como se Deus estivesse ensinando a Davi a andar novamente. Olha filha, eu te tirei da lama. Agora você está numa rocha firme, filho. Agora você não está mais na lama. Agora eu vou começar a ensinar você a andar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Olha o processo da promessa de Deus na minha e na tua vida, igreja. Olha o processo. E a sétima e última lição que eu aprendi no Salmo 40. Pôs um cântico novo em minha boca. Depois de todo o processo que Davi passou, Davi esperou, Davi, o Senhor se inclinou, Davi clamou, o Senhor ouviu. O Senhor estendeu as mãos, tirou do lamaçal, pôs sobre uma rocha, ensinou Davi a andar novamente, e depois ele colocou um cântico nos lábios dos Davi. Irmãos, foi tão profundo eu passar essa revelação ao meu coração, porque durante a oração eu falei, Senhor, tudo bem, eu espero. Mas quando o Senhor começou a desvendar o Salmo 40 para mim, eu falei, Senhor, eu estou entendendo. E ali o Senhor falou, filha, o Senhor fez uma pergunta para mim, em qual processo você está? Olha que coisa linda, pastora. Não pensa vocês, que eu ainda estou com um cântico novo, não. Viu? Sabe qual processo que eu estou, igreja? Pergunta qual? Eu estou no processo, aguardando o Senhor firmar os meus pés na rocha. Louvado seja Deus. Porque essa promessa que o Senhor me fez, eu esperei, já tem seis anos que eu estou esperando. Essa promessa que o Senhor me fez, eu clamei. O Senhor, Ele se inclinou para mim, o Senhor, Ele já ouviu. Porque o Senhor já usou vasos dEle respondendo, que Ele ouviu o meu clamor. Mas ainda tem um processo de espera. E aí eu comecei a entender, igreja, como que nós devemos esperar por algo do Senhor? Só que o processo de espera, igreja, Ele requer algo da minha e da tua vida. É algo que eu e você, muitas das vezes, nós não temos. Sabe o que é? Paciência no Senhor. Porque o salmista começa falando assim, esperei com paciência. Ele não esperou murmurando, ele não esperou indagando a Deus, ele não esperou criticando, ele não esperou, ah, eu não vou mais no culto, não. Ele estava num charco de lodo, mas ele estava com paciência. Aí você fala, ai, mano, eu não tenho paciência. Então está faltando o fruto do Espírito na sua vida. Coloca para mim, Sofia, Gálatas 5, capítulo 22, por favor. A palavra do Senhor fala, igreja, que um dos frutos do Espírito na minha e na tua vida, é a paciência. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longa aminidade, que também é paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí tem alguém esperando, mas está murmurando. Mas sabe o que Deus manda falar? Que quanto mais murmura, mais o processo demora. Começa a imaginar, pastor, ali naquele lamaçal, naquele lamaçal que Davi se encontrava, naquele poço de lama, imagina Davi se esperneando, fazendo birrinha com Deus. Ah, Deus, o Senhor não está me vendo aqui não. Sabe o que ia acontecer, igreja? Ele ia afundar mais ainda. E é assim na minha e na tua vida. Quanto mais você reclama, quanto mais você murmura, mais o processo demora. A demora não está em Deus, está em mim, está em você, igreja. Lembra do povo de Israel? Eram 40 dias, que por causa da murmuração viraram 40 anos. O Senhor está falando aqui nessa noite, tenha paciência. Aprenda a esperar com paciência no Senhor. Ah, mas eu não tenho paciência, é fruto do Espírito. O nosso Deus, ele é paciente, igreja. Porque a Bíblia fala que Deus é amor. E primeiro Coríntios 13 fala que o amor é paciente. Então, se Deus é amor, ele é paciente. E nós temos que ter a característica dele em nossa vida. Se está faltando paciência, está faltando fruto do Espírito, de igreja. E é somente com paciência, é somente com perseverança, que nós vamos alcançar o projeto de Deus. Davi, ele estava ali desesperado. A alma devia estar angustiada, sim. Mas ele sabia que o Deus Todo-Poderoso, em algum momento, ele ia olhar para ele e tirar ele daquela situação. Há quanto tempo você tem esperado? Ai, mano, eu tenho esperado tanto tempo a salvação da minha família. Mas você é paciente? Você tem paciência? Eu me lembro uma vez que... Eu orando durante 13 anos para o meu esposo. É um aviso para a mulher que tem um esposo que ainda não serve a Deus. E uma vez eu chamei ele e eu indo para a igreja, eu falei, Senhor, essa é a última vez que eu chamo esse homem. Eu falei assim, ó, que ousadia. Essa é a última vez que eu chamei esse homem para a tua casa. Não vou chamar mais, não. E ali no meio do caminho eu ia chorando para a igreja, que o meu desejo era cultuar juntamente com ele. E ali o Senhor falou ao meu coração, mulher, tive tanta paciência contigo. Quantos vasos eu usei para te alertar que eu queria você na minha presença? E você sempre deixando para depois, deixando para depois, tenha paciência. Um recado de Deus para você que tem a sua família fora da presença do Senhor. Assim como Deus, Ele teve paciência contigo, tenha paciência com a tua esposa, tenha paciência com o teu marido. O processo de espera, Deus, Ele está aperfeiçoando, igreja. Quando Deus, Ele faz uma promessa, Ele é fiel para cumprir na minha e na tua vida. Nós só não alcançamos porque nós perdemos a paciência. Quantos já não tem mais paciência? Até mesmo de esperar a vinda de Jesus. Satanás, ao pouco, tem roubado esse fruto do Espírito da nossa vida, igreja. Satanás com as tecnologias, com as modernidades, como eu falei do 2.2 até no WhatsApp, a gente já não tem mais paciência para ouvir uma oração, a gente já não tem mais paciência para ouvir uma ministração, a gente quer tudo rápido. Mas Deus, Ele trabalha com o tempo, igreja. E para cada um, Deus tem um tempo determinado. Eu não sei quanto tempo Deus, Ele tem na tua vida, eu não sei em que momento, desse Salmo 40, você está passando. Talvez você está passando ainda pelo tempo de espera. Você vai ter que esperar. Porque tem aquelas pessoas, pastor, que mal chegou e já quer que aconteça. Às vezes a gente está na fila do banco, sempre chega um atrás reclamando. Acabou de chegar e já está questionando. Tenha paciência. Se você chegou, espera. Espera o momento de Deus agir na tua vida. Espera o momento de Deus atuar na tua família. Mas espera com paciência no Senhor. Porque como foi a pergunta, esperar não é fácil. Mas com paciência no Senhor, se torna fácil, igreja. Quando a gente pega essa paciência que não é nossa, mas é fruto do Espírito. Ah irmã, eu sou impaciente. Vai orar. A impaciência é falta de oração, igreja. Às vezes meu esposo fala assim, essa aí não vai morrer nunca. Não me abalo. Porque eu sei no Deus que eu sirvo, igreja. Eu tenho conficção no Deus que fez a promessa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lembra de Jacó? Por amor a Raquel, ele trabalha sete anos. E no terminar dos sete anos, embora ele foi enganado, pelo seu sogro Labão, o que ele falou? Parecia o sete anos como se fosse apenas alguns dias. Sabe por que isso irmãos? Eles tinham convicção do que ele queria. Jacó, ele sabia onde ele queria chegar. Ele sabia que eram sete anos, mas no final dos sete anos, tinha recompensa. Então, quando nós esperamos no Senhor, o tempo não nos cansa. O tempo não traz desânimo. Mas temos que esperar no Senhor, e no final ele trabalhou, não foram sete, mas quatorze anos, porque ele sabia que ele queria se casar com o Rafael. Então, que nessa noite, que nós venhamos aprender com Davi, que não é do jeito que nós queremos. Nós venhamos aprender com Davi, que para tudo existe um processo. que para o milagre acontecer nas nossas vidas, existe processo. E no processo, Deus está nos usando para nos fortalecer. O processo, Deus está usando para nos aperfeiçoar. Já pensou, Deus unge Davi quando criança? Aí daqui a pouco, Deus está mandando Davi ser marmiteiro. Vai lá, levar comida para os seus irmãos. Se fosse eu e você, igreja, com um som de rei. Tem alguém que é diácono, não quer lavar o banheiro? Eu não, diácono. Eu lavar banheiro? Não, imagina. Presbítero? Eu não. Aí quer chegar no apostolato? Como? Não. O tempo de espera é o tempo de processo, essa igreja. É o tempo de aperfeiçoamento. É o tempo que Deus, Ele pega para nos forjar. Então não questione a Deus o tempo que você está esperando. Deus, Ele está falando, eu estou sim, filho, atento ao teu clamor. Eu estou sim, filho, atento. Não fiqueis inquietos, louvado seja Deus, mas creide em mim, louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra do Senhor fala no Salmos 40, 42, que os coatitas, eles escrevem uma canção ao Senhor. Naquele momento, eles estavam passando por uma angústia muito grande, uma angústia de exílio, onde eles não podiam adorar o nome do Senhor. E aí Ele fala, minha alma tem sede de Ti, ó Deus. Assim como a corça espera por água, assim a minha alma tem sede de Ti, ó Deus. E em certo momento, os coatitas, eles perguntam nessa canção, por que te abates, ó minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Eu não sei de que maneira você chegou aqui nessa noite, igreja. Eu não sei se você chegou aqui de maneira abatida, tua alma abatida. porque foi até falado, a pastora falou na terça-feira passada, a espera, ela, muitas das vezes, ela nos adoece. Mas quando a gente espera no Senhor, é diferente, igreja. Porque o próprio Deus, Ele nos acalma. O próprio Deus, Ele faz nos entender o tempo de espera. O próprio Deus, Ele faz nos aperfeiçoar enquanto nós estamos esperando. o Senhor, Ele fala para alguém aqui, não desista, porque Deus, Ele está perto para se inclinar e olhar o teu clamor. Não desista, porque Deus, Ele não está fazendo os vistas grossas para o teu problema, não. Tem alguém falando, ah, do tempo que eu estou esperando, Deus até esqueceu de mim. Deus está falando, não, filho. Eu não esqueço dos meus filhos num só momento. Para alguém aqui, Deus já está assim, ó, inclinado. Deus já está assim, lá do céu, olhando para você. Mas o Senhor, Ele fala, enquanto eu me inclino, clame a mim, louvado seja o nome santo do Senhor. Não espere de boca calada. Clame, clame por socorro, porque eu sou fiel para socorrer a tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí o escritor da canção continua dizendo, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? E aí Ele responde para a alma dEle mesmo. Espere em Deus. Espere em Deus, alma. Porque eu ainda o louvarei. Espere em Deus, meu irmão, porque você ainda vai louvar o nome santo do Senhor. Espere em Deus, porque o novo cântico ainda vai chegar nos seus lábios. Muitos verão e temerão e verão que Deus Ele é na tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não. esmureça a sua fé diante da espera, igreja. E analise nesse Salmo 40 em que momento você está. E eu falei, meu Deus, nunca mais eu vou usar o Salmo 40 como uma canção de espera, mas sim como uma canção de vitória. o Senhor Ele falou, filha, você já esperou, você já passou pelo tempo da espera. Mas a palavra de hoje é para quem está ainda no tempo da espera. O Senhor Ele falava, filha, muitos já estão com seus corações enfraquecidos, mas nesta noite eu quero fortalecer os corações dos meus filhos. Muitos diante da situação até mesmo falam se Deus já te esqueceu, às vezes a situação é tão difícil que você olha e você não vê saída. Porque Davi estava num poço de lama e num poço de lama se não for alguém para socorrer a pessoa afunda. Mas o Deus de Davi Ele está aqui nessa noite. O Deus que tirou Davi daquela situação Ele está aqui nessa noite, igreja. E Ele está perguntando por que te abates ó minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Espere em mim! Pois eu ainda o louvarei. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí eu compreendi essa mensagem igreja. Eu compreendi o que Deus Ele estava querendo dizer para mim naquele momento. E o que Deus Ele está querendo dar nessa noite. E eu falei Senhor o que o que o Senhor quer ofertar para a tua igreja nessa noite. Porque uma vez eu falei para o Senhor eu falei Senhor a única coisa da tua pregação Pai que eu quero é que ela venha a surgir efeito na vida dos irmãos. Jesus Ele pregava de maneira tão simples né? Eu admiro a pregação de Jesus. Quando eu questionei para a pastora a respeito de pregar para a cristão muitas das vezes a gente tenta até enfatizar a mensagem né pastora? Deixar a mensagem bem potente mas o intuito de Jesus não é esse igreja. A palavra do Senhor ela não é para impressionar o meu irmão nem minha irmã. A palavra do Senhor ela é para trazer vida e restauração. A palavra do Senhor é para trazer renovo para trazer esperança para trazer fé para trazer salvação. Jesus era simples igreja e a mensagem dele é trazer efeito. Então para você que prega a palavra de Deus não precisa fala de maneira simples que as pessoas vão entender e o efeito vai acontecer na vida das pessoas. E ali eu falei Senhor o que o Senhor quer nessa noite através dessa mensagem? E o Senhor ele falou assim filho eu quero trazer paciência. Muitos dos meus filhos estão impacientes. Não somente na espera de promessa mas no dia a dia impaciente com o filho impaciente no trânsito impaciente com a esposa impaciente com aquele parente que ainda não serviu a Deus impaciente com aquele filho que ainda não saiu do vício das drogas e o Senhor ele quer hoje derramar paciência nas nossas vidas igreja. A paciência é um fruto do Espírito. se nós temos Deus se nós cremos em Deus se nós somos imagem e semelhança do Altíssimo esse fruto ele não pode sair das nossas vidas igreja. Eu gostaria de convidar você aqui na frente que ouviu essa mensagem o mundo e ouviu